Música Chegou a hora da despedida, tudo que é bom Tá nem perto de mim, ó A hora da despedida Ei Vamos deixar ele lá? Em Fortaleza? Sim! Né? Entra, viaja o mesmo e lá pra cá Não, 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 não Por favor, hein Não Eu faço tudo o que tu quiser por 30 meses Não, Deus me livre, não precisa não Vamos, eu Sobrou pra ele Vamos, não E aí, surgiu a separação deles Ele vai pra Fortaleza E ela vai ficar por aqui, né? Não, vamos deixar ele Camila, não, Camila É 10 horas de viagem, Camila É só um pouquinho A gente tá dentro E eu já vou ir na boa do apartamento, viu? O rapaz aqui pra ele buscar pra deixar você lá no rapaz pra ele levar, viu? Tá ok Tá ok, não Vamos fazer o seguinte, Camila A gente vai fazer assim A gente vai com ele Ele passa um dia em Fortaleza com a gente E volta com a gente Não tem mais opção de ficar lá Porque a gente quando conhece alguém A gente já suporta Tu vai de mala? Ah, então já deixa aqui Olha como é que já tá aqui, minha gente Tem que notar os pontos Uns perderam o ponto, outros voltaram com o ponto E hoje Eu nem ia viajar, mas vamos deixar esse menino lá Vamos fazer a soma dos pontos E ver quem vai ser O top ou a top dos pontos Pra levar três pessoas pra viajar Porque cadê ela? Ela não vai deixar aqui Você perdeu todos os pontos hoje Lembra? Camila também perdeu todos os pontos hoje Lembra? Cadê a 100 pontos de mamãe? Tinha um monte de pontos Já perdeu os pontos dela umas duas vezes Tinha 51 pontos, aí perdeu Aí tava com 40 pontos de novo Perdeu de novo Não deixa minha filha fazer nada, né? Perturbou o juiz de Renata hoje A noite todinha, quando eu não tava aqui Até fogo no colchão ele ia colocando hoje, minha gente Pegou a sacola de comida da menina A menina fazendo as coisas, tomou tudo Ainda disse que foi eu que entupi o banheiro Acabando com minha raça e eu sentar aqui O que é isso? Tá acontecendo na tua vida, hein, cara? Não sei Zero ponto, né? Então possibilidade de viajar? Zero Ah, igual os pontos Todo mundo muito tenso Pra saber quem vai viajar Cabe todo mundo, né? Deu bem E quem tá na frente É a vossa senhoria, meu amor Agora o problema é seu O problema é seu Vou tomar meu banho E olha os escolhidos Explica aqui o porquê Motivos? É Camilinha jamais ia deixar Ela que ficasse essa despedida, né? Eu acho que tem que ter essa despedida Rai, ela disse que entrega a reportagem Então os assuntos pendentes pra resolver Eu quero ver Se ela tem que desperdiçar nela, né? Tem um boy lá, né? Tá conversando com um boy de lá, né? Tô sim Não é E Pedro Porque ele rende comigo nas festas Aí quer dizer que o meu banheiro É o trio Tô pensando no parceiro aí, ó Nas festas é só nós dois Era o trio E na última festa Eu nem rendeu Ficou debaixo De uma cangaia lá De sombra Eita, que cangaia Pô, né? A gente deve ver Ficar nas festas É um de fita aí Pode passar chuva, faça som E a gente de última hora É isso aqui, minha gente, ó Fica bem básico, tudo Super organizado Super incrível A gente gosta A gente ama A gente cuida Tchau, nenês e mamãe Amachada, eles que não Porque eu vou sair Eles vão ficar aqui Entratados Quer, meu amor? Foi você Não, o Francisco vai vir pra cá Meu amor Eles vão ficar, não Meu mamãe não vai deixar vocês assim A mãe de Cam... Eu sou assim, eu sou da vida Bom tempo A gente chegou, não Vai tocar fogo na casa Melhor não, né? A mãe de Camilinha tá aqui Ela vem pra cá Viu? Vai... Vai... Vai fechar mais tarde Aguarda Vai não Tá proibido você Tá proibido você De comer de qualquer besteira Viu? Porque queimou na casa Fitness Uma linha fitness Até eu chegar Ok? Nada de piscina Você Você tá liberada tudo Viu? Tudo É É É o Coringa Ele Coringa O que? Vai tacar fogo Na casa inteira Babadeiro você, viu? O bônus que vai Renata só vai, minha gente Porque eu sei que ela sem mim Dá muito trabalho Mas porque merecer também não tá merecendo não Nunca aprontei Como é? Nunca aprontei Olha a cara, nem treme Não com o que? Olha a boca Bora, querida Eu disse que ia Você ia Vou ler pra ficar Quer ficar? Não, tá Vem cá É, vem aqui Se usar frango pra cá Oi, Francesca Oi Ítaro Tá aí com sono, mulher Fica aí Olha a boca Tá no instinto de segurança Pois é Ajuda ela fez Eu ia deixar esse menino em Fortaleza Mas ela me paga Oi, galera Oi Eita Tá matinhada ainda, galera Eu tô bem É o sono É o sono Consumindo eu Eu Oi, Teto Oi Oi, Damila Oi, Teto Oi Esqueci o nome Dá aí Dá aí Ok? Não Vai dar não Não Meu Você que tava até aqui Até aqui Até a tampa É que tem Pode ser assim não Tem comida mulher Comida com ele Nunca Comida não Hora de pausa Hora de pausa pra mijar Até Fortaleza A animação Tu tava dormindo até agora Tô dormindo Tô dormindo Tu também Eu tava dormindo Tava Tava sim E aí, o que tá achando da viagem, Globo? Já não vou Tá achando bom, Globo? Não A senhora veio ali É Globo Usar a valsinha, Globo Feito, Globo Tá brilhando Isso aí não é maquiagem não, viu? Maquiagem, maquiagem Vem, vem aqui, ó É não Carro novo, mulher Isso aí já tava O carro novo, mulher Eu sentei Eu ia dizer Eu ia dar uma foto Pra você não dizer que foi eu Tem marca aqui Tem make aqui Tem make ali Tem make aqui, ó Cadê? Meu Deus Tá vendo? O que? Não tá dormindo muito Vamos trocar Porque tem um rapaz Tá ajudando a gente A gente vai levar o resto das coisas Tem um carro levando o resto das malas Porque não tá cabendo tudo aqui também, não Vai lá atrás Vai lá atrás, ó Seguimos firme na viagem, minha gente E o melhor de tudo O melhor É É que festa é melhor, não é pior Nós tamo indo já pra uma festa Nem hotel nós vamos parar Que delícia, B Nós tamo indo direto pra uma festa Alguém me avisa que eu tenho que parar um pouco Pra meu corpo entender Algumas coisas Oi Eu tenho que me trocar, então Nós temos que ir pra casa Cadê, mulher, uma chinela Pelo amor de Deus Ela tá destruída Ela tá acabada Meu Deus do céu Parece que ela tá voltando da festa Parece que nem foi, hein Moço, tem bebida aí, moço Começa a esquentar, né, então Esse boné é de quem? É de Camila Tu sabe, né? É Ó, usando o boné da tua amada Agora meu filho, reaja Engraçado Engraçado, tu tá nem aí, cara Tu não faz nada, cara É difícil Nós íamos viajar hoje Quando você lembrou Da namorada dele Pra ir buscar Depois nós íamos sair da cidade A gente tava viajando Todo mundo É, voltamos no meio do caminho Eu não sabe de ir na cara Camila Vem cá, Camila Tu sabe que a gente tava Todo mundo ocupado hoje no carro A gente tava no meio do caminho Voltamos pra te buscar E ele não lembrou de você Nem lembrou O Pedro que lembrou de você Foi O que foi? Nós tava no meio do caminho Tu não ouviu o que a gente falou, não? Aham, escutei Mas qual parte Ela não entendeu Deixa quieto Como é? Foi agora Que agora, Camila Lá no começo Antes de nós vir pra cá E foi? A gente esqueceu Todo mundo esqueceu de você A única pessoa que lembrou de você Foi ele, ó Que tá com seu boné Ai Mas não tem volta Ai, quem disse que eu quero voltar? Será que tem a vida de lembrar que o boné? Só sai sopa Vixi Só sai sopa Meu Deus Tu não lembra da tua namorada, cara? Tu não lembra da tua filha? Cala a boca Cala a boca Cala a sua... Olha E não é a mãe E não é o namorado? E não é o namorado? Não lembrou da filha? Eu não lembro da minha filha Falou em festa Ela tava botando a roupa Por quê? Não tô entendendo Ixi, mas o chão vai ser se eu não for, né? E ela vai, né? Ela não vai, não Só não que vai dar roupa Tá sendo o quê? Dominada, mamãe Tu não sabe se vai, não Não bota o look, não Eita, ela botou um macacão pra reagir Jurando que vai pra festa hoje Se eu não for, mas eu tô no posto A maquiagem não é, ô Bafônica Ele pediu um favor a tu, mulher Eu vou botar essa pimenta na boca Ué, que é isso, Renata? Olha a sopa Presta atenção pra derramar a sopa, ó Chegamos aqui, mas a gente pediu uma sopinha Todo mundo pediu uma sopinha Olha que curra linda Tá bom Tem uns pãozinhos aqui Ixi, já acabou Eu fiz o ímã de estado descarada Renata Quê? Quero não, por isso Como? Como, mamãe? Eu vou pedir essa pimenta na quadra Todo mundo comendo sua boa sopa com pão Porque isso aqui na minha terra Isso se chama fartura Eu digo fartura Diz o quê? Dura O que é que tu fez aí? Eu passei o sério no meu cabelo Pinteei Aí passei um pouquinho mais sério Enrolei na boca Pra poder encaixar um pouquinho Fica quanto tempo assim? Fica uns 10 minutos 10 minutos só? Uhum Aí então ficou 10 minutos E vão ver Pra que vai ajudar Tá dando pro quê? Pra cá Só lá Hã? Tá no celular Não, não tava Tá sim Meu Deus Tu quer que me dá conta aí? Ai, eu quero água Não ligo não Tu não ligo pra nada, né, minha? Tá nem aí Fica essa água O que que tá pedindo a ela que eu vi? Não Eu te dou água Não, pode ficar com sua água Passar meu pai pra comprar Não, obrigada Oi, brilhando Claro, agora eu tiro o brilho Igual a sua corrente, o brilho hoje Vai, liga aí, é certo, vai Certo, quer que tá com meu boné? Eu nem deixei de pegar meu boné Vai logo, velho Vou ligar não, pô Namorada de Camila tá falando com ela Só tô no WhatsApp, tu já viu? Ah, eu tô nem aí Quem perde não sei eu não Já falei Fica no lugar Deixando o celular pra carregar, olha Bora, bora simbora Bora simbora Ei, peraí Peraí Meu Deus Tá trabalho hoje Meninas, me esperem lá, viu? Ó, primeiro Meu Deus Tá chegando perto de fecha Tô se desprender de todo mundo Só porque quando tá perto de fecha Aí quando tá lá Aí quer ficar agarrando E dá atenção de novo Porque tu é Eu faço o que? Dua atenção mesmo Não, não achei Eita O pedra é o que? Restaurante o que? Assim Isso aí é restaurante popular E tu é o que, Nato? Tu é o que? Hã? Tu é o que? Eu sou estrela informosa Eu prefiro pegar restaurante popular Eita Mais uma pausa, minha gente Pra beijar E no banheiro Vai descer não, filha? Vai no banheiro, Renata? Não Eu não tô afim de beijar, não Babado Não estou afim de fazer nada Ninguém pra festa, né? Tô Não Não, tá afim de fazer nada Eu tô Chegando em Fortaleza Eu tô preocupado já com bafo, né amor? É o que, Renata? Eu tenho uma É namorado dela, amor Eita, cadê a cachaceira de mamãe? Cadê? Cadê? Cadê o cachaceirinho? Cadê? Ei, quem? O que você fez? Vai, super Vamos, gente 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 Mulher, sai dessa vibe, mulher Eu tô sorrindo Não, meu Red Bull, não Tô 100% de boa De boa De boa Apaixonadinha Você me beijou Apaixonadinha Você me beijou O que você faz? Olá, caralho Vamos amenerar Juntinhos A Marília, por favor Por gentileza Que coisa linda Agora, abra os braços E ela tá Que coisa boa É o que, mulher? É o que, mulher? Trisburgo, o que é ele? É isso É isso, mulher? É a tua vida, hein? Ei Ei, rapaz É isso Triplo É isso mesmo Ele foi de um banheiro com o Pedro Tu viu Sabe que o meu vai pegar Seu Não importa se pegar Se pegar eu não Tô nem aí Eu sou bonita Eu sei o meu valor Entendeu? Tô nem aí Quanto que é? Tô nem aí Tô nem aí É quem refere Eu sou eu mesmo É o que? Ele disse Você é o meu governo E daí Ele é claro Seu político É o meu É o meu É o meu Tá bom Cacete Tá bom Você acreditou No que você Me deu A Marília A Marília Chegou 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 Eu falava Supere Supere Eu que tava nesse estando aqui pedindo um chance Acho que é a nossa comunicação Valeu Eu queria saber se hoje aqui não deu linha Tem alguém que é foda O comandante Jani Eu sou perdão 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 Ele ainda tá aí O comandante Jani Ele tá aí Manda chamar o Jani Pra cantar essa menina aí Manda chamar o Jani Amanhã tu tá lá Eu posso chamar o Jani Pra cantar comigo Não foi combinado não Não sei nem se o Jani Vai cantar aqui Já tão tretado é Tá de boa não Ela não tá de boa não Você põe o banheiro com ele A culpa é sua Tá arrastando Tá arrastando Tá arrastando Obrigado gente Obrigado Ele me chamou Foi ele Meu Deus Nem eu nem eu Só bem a letra da música Se amostrando Tá se amostrando Já tá se amostrando E aí Ele se amarei E aí Não sou pelo menos Vou te despedir Já tá se amostrando Eu não sei nem se o Jani Não sei nem se o Jani Que eu não se o Jani E aí É aí Que eu não se o Jani Acha que vem e vai lá Sabe essa mocha Que vem do meu Atenção Sabe a minha vida Só te preparo o coração E salva a voz que eu quero ouvir Eu não garanto Eu me achando Eu não sou nosso Mulher não se garanta não Se garanta Meu Deus Eu fico 5% Eu vou jamais se parar Hoje eu vou ensinar Hoje eu vou te usar Eu quero ver tu apontar Hoje eu vou te usar E o Elie disse Adeus Vai, tá, sabe, tá Gostando, vem, vem Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar Olha, tu tá pedindo o refleto Vai pra casa Vai ficar aqui não Ó Vai pra casa Vai Tá se passando já Não, não é Não, não Não, não Quase Quase Meu Jesus do céu Já viu que teu boy saiu com o pé no minuto, né Ai, mulher Ai, mulher Eu Mulher, eu não quero nem falar mais não É que todo mundo dá Vai, bebê, vai E o quê? Posso beber? Tá Posso beber? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Onde eu não quero nem falar mais não Eu não quero nem falar mais não Eu não quero nem falar mais não Eu não quero nem falar mais não